Você terminou ali, você já tá treinado, você já é level 8 pra cima, então aqui ó, se você tentar achar algum outro lugar, não dá pra sair daqui, o único caminho que tem é esse então, beleza? Então a gente sobe aqui, e aqui ó, tem um capitão, tem um navio, beleza, então eu vou falar com ele, se você quiser limpar o chat aqui ó, você pode limpar, eu vou falar, hi, oi, beleza, então aí ele falou, ah você é um novo paladim, beleza, yes, você fala com ele sim, Então, bom, ele falou comigo né, yes, você fala com ele sim novamente, então, é, aqui ele tá falando algumas cidades recomendadas para oi, o que que acontece? Nessa parte, você vai falar com o NPC, com o capitão do navio, para onde você quer ir, e aqui vai ser a sua cidade natal, então ele falou que tem alguns locais recomendados, como Vinório, é, algumas cidades aqui ó, tá vendo? E aqui, no caso, você vai escolher para onde você quer ir, no meu caso, eu vou escolher uma cidade, é, a cidade que eu vou querer é Daracha, existe algumas cidades que, é, é, para quem é membro, e outras que, que pode ser, é, qualquer jogador, E normalmente, se você, viu esses termos aqui, você não conhece a cidade e tudo, escolha aquele recomendar, beleza, se você conhece alguma outra cidade, você acha melhor, no meu caso, eu vou escolher a Daracha, beleza, enter, é, falou aqui comigo novamente, não, vou colocar Daracha, Daracha, eu vou colocar aqui ó, eu vou colocar aqui ó, então aqui ele vai mostrar várias cidades ó, tá vendo? Carlinho, eu vou escolher a Daracha, Daracha, beleza, então ele tá me dizendo aqui, que aqui é uma das cidades premium, Como eu disse, tem algumas cidades que só vai poder ser quem tiver seu premium time, aí eu vou falar o segundo termo, né, o premium eu não preciso falar, aqui foi o que ele pode me levar, então eu escrevo ali, ó, yes, Daracha, beleza, Ele me perguntou aqui ó, novamente ó, tá vendo? Dessas cidades, Carlinho, Daracha, então eu falei Daracha, e agora falou sim ou não, se realmente eu quero ir para a cidade, essa vai ser a minha cidade, então sim, yes, Essa é uma cidade no deserto e cheguei, ó, olha que legal, acabei de chegar e o navio me levou, ó, lembrando que quando é premium account, é, você pode usar o navio para viajar para outras cidades, e eu acabei de chegar em Daracha, muito legal, né? Então eu já posso conhecer a cidade, é, essa parte aqui de cima, tem duas escadinhas, olha só, tem um guia aqui, se você quiser conhecer, e aqui o mapa, ó, não tá revelado, ó, e aqui eu vou revelando e conhecendo a cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.